A CIDADE NO BRASIL Quem cair vai pro YouTube Ai Senhor, aguenta meu coração Olha pra esse colorau Colorau de verdade A gente pega lá na serra Olha aqui povo, colorau de verdade A gente pega e tira os caroços Bota um pouquinho de água Mexe e bota na panela E é mais gostoso que o colorau Feito com farinha Vocês sabem que tá gravando Olha só o que eu ganhei Ovo de galinha pé duro, olha Vai Agora você é youtuber Deu? Com mais comentários Muito bem Então foca aqui Foca aqui nessa flor Ai que coisa linda Senhor Foca aqui, foca Ei moça Tu não tem uma Fantasinha dessa pra me dar não Pequenininha Mulher linda demais Essa rosa Ai meu Deus Olha Foca aqui Foca Olha que coisa mais perfeita Meu Deus É lindo né Uhum Só se tu tiver um Um pequenininho Tá aqui ó Mulher da gente arranja essa flor tão linda É assim mesmo Não tira aqui Olha Ela pega Ela pega Ela pega Ela pega Ela pega 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 Não mas não Mas ela Essa aqui foi plantada Ela foi de gai Que ela foi plantada Ela foi plantada Com o gai dela mesmo Foi plantada Olha amor De garoto Pode plantar Que você vai ver Aí ó Essas daqui tudo é É Coisa mais linda Foca pro lado Essa aqui Mulher Olha Meu Jesus Olha que rosa Meu eu posso tirar um Pode tirar Espera aí Mulher é mais de Deus Você pode tratar Olha mulher Olha só Olha Não é uma coisa mais perfeita De mim não É linda né Olha aqui Mofoca aqui ó Não é O que vocês gostam de flor? Não sei Bora Obrigada também Por que você aturou Meu irmão Não Marinho Que é esse Mas já já Jesus, olha como o Senhor é perfeito. A rosa de Saron. Você sabe quem é a rosa de Saron? Senhor Jesus. E aí vai fazendo comentário da subida. Que a descida pra mim foi horrível. Gente, a descida pra mim foi ótima. Agora a subida, eu não sei se eu vou aguentar por causa do core. O core não tem costume, mas graças a Deus eu faço caminhada todo dia, então não vai ser muito difícil subir não. Agora pro meu rei, que não tem costume de caminhar, deve estar com o coração na mão. Aqui é a visita humilhante. O Plácido tem que comprar estrume. Pra colocar essa planta aqui. Bosta de vaca. Aquele estrume de lá, daquela lá. Dá não. Tem que comprar aquele já pronto? O Plácido, já pensou essa planta aqui com essa rosa aqui lá em casa? Olha o que eu acabei de achar. Olha lá, olha lá. Uma lesma enorme. Nossa. Deu, hein? Bicho, ela é nedão, hein? Um buzo. Tudo aqui é maior do que os dois. Gigante, né? Alesma, amor. Amor Não é lá Tá queimando se arrastando que nem a luz Quem ficou pra trás Nois Bom, quando tu cansar Tu para, viu As abelhas Coisa que tá faltando lá no meu Lá na cidade Pra polonizar as plantas Tô tendo um problema sério Com maracujazeiro Que não consegue botar maracujá Por falta de polonização Coisa, amor Quando tu estiver muito cansado Tu para pra respirar Gente, isso aqui não é Isso aqui, Jesus Isso aqui é uma penitência, né não? É Se subir esse alto aqui São o que? Uma meia hora só de subida, né? Uns 20 minutos Quase isso Uma pausazinha pra Pra respirar Respirei profunda Sentindo o coração batendo mais rápido É Então só pra saber que é bom Parar do teu Né? Parado não, assim Mas não tem Uma atividade assim, né? Quer parar? Para, Fih Vamos subir O Fih tá respirando mais fundo do que eu Vamos subir É só subida Massa essa casa É uma trilha O amor, quando a gente vier A gente tem que descer isso aqui mais vezes, né não? Porque faz bem, né? Aí A casa foi feita com Trepada E um Em cima de um morro Passamento pra água Show Ah, é? Uhum Pra água que entra lá dentro de um filtro E derrubar a casa Ah Entendi Legal Tem engenheiro Ainda bem que bem ali tem um cantinho pra gente ficar em pé e respirar, né? Uhum 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 Como é que a pessoa mora num lugar que tem só um docinho? Uhum A subida é lá, né? É Ou é aqui, ó? É pra lá Eu acho É porque é só um fiozinho de terreno Aqui é pra quando o motor ficar fervendo A gente dá uma descansada Não, tá dizendo a gente mesmo Ah Dá uma paradazinha aqui pra gente descansar Depois eu volto de novo